Quando indicar uma fórmula extensamente hidrolisada do leite? Isso é uma pergunta que nos fazem muito. Então, a fórmula extensamente hidrolisada é importante quando há necessidade de você fazer uma suplementação com leite, ou seja, a mãe não está conseguindo produzir adequadamente o leite, não está conseguindo produzir uma quantidade ou não conseguiu produzir o leite. Então, você precisa substituir aquele leite ou uma suplementação, uma complementação com aquele leite, porque a quantidade que a mãe produz não é suficiente para alimentar a criança. Então, você pode fazer uma fórmula extensamente hidrolisada, principalmente no caso de ter um passado familiar à alergia à proteína do leite não mediada pelo anticorpo IgE, ou seja, aquelas manifestações gastrointestinais que dão na criança, não são aquelas manifestações com morticário, como anafilaxia, como tosse, falta de ar, não. São as manifestações gastrointestinais da diarreia, da náusea, da vômito, como a proctocolite alérgica induzida por proteína do leite, como a própria FIPAS, que é uma enterocolite extensa, que pode levar o paciente a uma desidratação rápida e aguda, podendo, inclusive, em alguns casos, levar o paciente à morte. Então, nesse caso, existiria a indicação da fórmula proteína do leite extensamente hidrolisada, que ela poderia ser feita, então, como complementação ou como substituição, nesse caso específico, de passado familiar, onde tem uma pai, tem uma mãe, tem um irmão com alergia alimentar à proteína do leite, não mediada por IgE, levando a sintomas gastrointestinais, sintomas somente no estômago e no intestino, diarreia, náusea, vômitos. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.